Olá, boa tarde. Agora 10 para 6 e a gente começa o Gazeta News de hoje falando sobre a sentença do juiz Sérgio Moro. Ele condenou o ex-presidente Lula a 9 anos, 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. O petista também terá de pagar multa de 669 mil e 700 reais. A sentença é a primeira imposta Lula nos cinco processos nos quais ele é réu e se refere ao chamado caso triplex, que o acusa de ter recebido um apartamento em Guarujá, litoral de São Paulo, como propina da empreiteira OAS. Sérgio Moro fala que Lula recebeu 2 milhões 252 mil reais em propina relacionadas ao triplex. Por outro lado, Moro absolveu o ex-mandatário dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no pagamento de 1 milhão e 300 mil reais feito pela construtora à empresa Graneiro para armazenar o acervo presidencial do petista. De acordo com o juiz Sérgio Moro, o ex-presidente foi beneficiado materialmente por débitos da conta geral de propinas com a atribuição a ele e a sua esposa, sem o pagamento do preço correspondente de um apartamento triplex e com a realização de custosas reformas no apartamento às expensas do grupo OAS. O depoimento do ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, que disse que o imóvel pertencia a Lula, foi o fator determinante para a condenação. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que morreu no início do ano, era dona de uma cota relativa ao empreendimento que pertencia à Bancop, mas para um imóvel normal e não um triplex. Quando a cooperativa ficou em dificuldades financeiras em 2009, o prédio foi repassado à OAS. Em 2015, Marisa pediu a restituição dos valores investidos em sua cota. Como a decisão é em primeira instância, o ex-presidente não será preso, o que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, só pode acontecer em caso de sentença em segundo grau. A condenação representa um duro golpe nas pretensões do petista de voltar à presidência da República em 2018, embora ainda caiba recurso. A lei da ficha limpa impede a candidatura de condenados por uma decisão colegiada, ou seja, por mais de um julgador. Lula foi condenado em primeira instância por apenas um magistrado, o juiz Sérgio Moro. Por isso, ainda não está inelegível. O ex-presidente Lula vai recorrer da sentença em liberdade por decisão do próprio juiz Sérgio Moro. E a nova lei trabalhista deve entrar em vigor em novembro? Veja as principais mudanças. Um dos pontos mais polêmicos da reforma é o fim da contribuição sindical obrigatória. Atualmente, o pagamento é feito uma vez ao ano por meio do desconto de um dia de salário do trabalhador. Pelo texto da reforma, a contribuição passa a ser facultativa. O protagonismo da negociação entre empresas e trabalhadores também é um aspecto central. Dependendo do assunto, o acordo vai poder ser individual ou coletivo. Com a aprovação da reforma trabalhista, os acordos entre patrões e empregados vão prevalecer sobre a lei em vários pontos. Entre eles, as férias. Hoje, o trabalhador pode tirar em dois períodos, desde que um deles não seja inferior a dez dias ininterruptos. Com a reforma, será possível parcelar as férias em até três vezes. O trabalho remoto ou home office. Atualmente, não há previsão legal. O projeto regulamenta home office e ainda prevê que a presença esporádica na sede da empresa para atividades específicas não descaracteriza o regime de trabalho remoto. Descanso. O trabalhador que exerce a jornada padrão de oito horas diárias tem direito a, no mínimo, uma hora e a, no máximo, duas horas de intervalo para repouso ou alimentação. A reforma permite a negociação do intervalo desde que tenha, pelo menos, 30 minutos. Contudo, garantias previstas na Constituição não vão poder ser objeto de negociação como fundo de garantia, salário mínimo, décimo terceiro salário e férias proporcionais. O texto aprovado pelo Senado altera outros pontos, como a jornada de trabalho. Atualmente, a jornada, em geral, é de 44 horas semanais com, no máximo, oito horas diárias. A jornada, por até 12 horas no dia, será liberada com 36 horas de descanso. Essa mudança é muito criticada e o presidente Michel Temer promete alterar esse ponto para que a jornada só seja ampliada se houver acordo assinado pela categoria. O trabalho intermitente é outro aspecto alvo de resistência. A reforma prevê a possibilidade da contratação de trabalhadores para períodos de prestação de serviços. O governo também prometeu que vai restringir essa troca, proibindo que empresas alterem contratos por prazo indeterminado para intermitentes em um prazo menor que 18 meses. O projeto da reforma também prevê uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado. E agora o tempo? O paulistano teve hoje mais um dia típico de inverno, com sol, céu azul e temperaturas amenas que ficaram à tarde na casa dos 23 graus. Vamos ver como fica o tempo nessa quinta-feira? Com a massa de ar seco estagnada sobre São Paulo, a previsão para amanhã é bem parecida com a de hoje. O sol predomina entre pouquíssimas nuvens em todo o estado de São Paulo e não chove. E olha como as temperaturas sobem à tarde. Faz até 24 graus em Marília, 28 em Presidente Bernardes, 29 em Botuvoranga, no norte do estado. Na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto, máximo em torno dos 27 graus. E na faixa leste faz até 27 graus também, lá na região de Campinas. Para a capital, já que não vai chover tão cedo por aqui, vamos ver como ficam as temperaturas? Nesta quinta-feira, mínima de 13 de madrugada e máxima à tarde de 24 graus. Na sexta, a máxima também fica na casa dos 24 graus, quase sem nenhuma nuvem no céu. E no sábado, esquenta mais, pode fazer até 25 graus à tarde, ainda sem nenhuma gota de chuva em toda a grande São Paulo. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Segurança é o que mais vale pra você? Curtir a vida com os amigos e estar sempre conectado? Se essas são as melhores escolhas pra você, também vale pra Volkswagen. Chegou a melhor escolha. Você decide. Taxa zero ou financiamento sem entrada ou até 7 mil reais de bônus. Confira. Novo Up 2018 com IPVA grátis e taxa zero. E Fox 1.6 completo com desconto de 5 mil reais. Em julho não tem chance melhor. Pode vir que vale. Estamos de volta agora com prestação de serviço, é o Gazap. Quando um problema que a gente mostra que não é resolvido, a gente cobra de novo. Foi o que aconteceu em Ferraz de Vasconcelos. Em 31 de maio deste ano, o Edson Ribeiro reclamou aqui no Gazap. Descaso aqui na avenida do Paiol, em Ferraz de Vasconcelos, Cambiri, a situação das ruas. Enquanto a atual gestão tenta trabalhar para limpar o nome da cidade, como a própria assessoria nos disse, quem sofre é a população, porque a Rosilene Alves Brás da Silva nos mandou outro vídeo provando que nada mudou em mais de dois meses. Estou na estrada do Paiol, na altura do número 2000. Olha a situação da estrada que se encontra. E você, também está de olho nos problemas do seu bairro? Então grave o vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11991616121. Então faça como o Edson e a Rosilene e participe. Olha, de acordo com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, já há um processo de licitação para o serviço de tapa-buraco na cidade. Mas não há como prever quando a obra vai ser feita. E uma última notícia sobre a sentença de prisão do ex-presidente Lula. Além da condenação, o juiz Sérgio Moro determinou que Luiz Inácio Lula da Silva fique proibido de ocupar cargo ou função pública por 19 anos, caso a sentença seja confirmada nas instâncias superiores. Quando recebeu a notícia, o ex-presidente estava na sede do Instituto Lula. A defesa dele ainda não se manifestou. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição da Zé. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã. E aí